Operação da polícia combate adulteração e clonagem de veículos roubados na capital. O esquema dentro do Detran Amazonas estaria facilitando a ação da quadrilha. Autoridades de saúde de Manaus descartam suspeita do mal da vaca louca no estado. Paciente com sintomas da doença recebe tratamento em casa. Operários param obra da Arena da Amazônia por melhores condições de trabalho. Subida do Rio Negro já alaga bairros de Manaus e Defesa Civil também monitora áreas de risco. Terceiro Fórum Mundial de Sustentabilidade reúne em Manaus ativistas, lideranças indígenas, pesquisadores e autoridades do mundo inteiro para discutir a preservação do planeta. Essas e outras notícias agora no Banho de Cidade. Olá, muito boa tarde para você. Após um ano de investigações, a polícia da capital desarticulou nesta manhã uma quadrilha de roubos, furtos e clonagem de veículos. Os crimes também envolviam um esquema dentro do Detran Amazonas. De acordo com a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, por mês, 300 carros são roubados só na capital. 200 policiais participaram da operação Carruagem de Fogo. 32 mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos, mas só 7 pessoas foram detidas. 5 veículos, peças de motos e armas também foram apreendidos. Com este homem, a polícia encontrou vários dutos, documento único de transferência de veículo em branco. Foi um ano de investigação. A polícia descobriu que o esquema funcionava até dentro do Detran. A quadrilha atuava em grupos. Uma parte roubava os veículos, a outra fazia as modificações de placas e até o chassi. E outras pessoas, entre elas despachantes, negociavam a nova documentação. Esses documentos são de uso exclusivo do Detran, que é o único órgão autorizado a emissão de documentos de trânsito. A polícia descobriu o esquema da quadrilha por meio de escuta telefônica. Em uma ligação, um dos alvos da operação que conseguiu fugir, identificado como despachante Jackson Roberto, negocia a venda do dute em branco, que consegue, para o mesmo dia, os 400 reais. Na casa de Jackson Roberto, a polícia apreendeu um carimbo. Com o nome da diretora do Detran. E seria esse carimbo que facilitava a venda dos veículos clonados. Em outra ligação, com o homem identificado pela polícia como miúdo, o despachante negocia a compra de uma moto por mil reais. Hoje, o veículo foi recuperado. Rapaz, o cara tem a X300, né? É. O certo é que há clonagem e esquentamento de documentos no órgão de trânsito. No órgão de trânsito é o Detran. A polícia vai estender a operação para o interior do estado, que, segundo as investigações, é para onde é levada boa parte dos veículos clonados. Em média, 300 veículos são roubados por mês em Manaus. Já tem, inclusive, equipes no interior do estado também, na operação lá, Fronteira Segura, já também com esse objetivo de dar o suporte nesses locais também, onde eles passarem verificando a situação de furto e de roubo de veículo. Por telefone, a direção do Detran, em Manaus, informou que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre estas investigações. Moradores de Manaus ficaram assustados com a divulgação de um caso suspeito do mal da vaca louca na cidade. Durante dois meses, um aposentado ficou internado no Hospital Getúlio Vargas, mas autoridades de saúde reforçam que não há motivo para pânico. O assunto foi parar na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas. Deputados cobraram mais fiscalização. Não vê manifestação nenhuma da CEPRÓ nesse sentido, senhor presidente. Há dois meses, um homem de 78 anos com sintomas semelhantes ao mal da vaca louca foi internado no Hospital Getúlio Vargas. O caso foi confirmado pelo diretor da unidade. O paciente apresentou um quadro neurológico, sindrômico, que pode coincidir com uma doença desse tipo. E não mais estava internado e saiu, pelo menos com vida do hospital, para tratamento a domiciliar. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que não há nenhum caso da doença registrado no Amazonas. Nos últimos oito anos, houve apenas duas suspeitas, mas nenhum dos pacientes teve o diagnóstico confirmado pelos médicos. A doença conhecida de encefalopatias espondiformes, mais conhecida como mal da vaca louca, começou a ser diagnosticada na década de 90. No mundo foram registrados pouco mais de 70 casos. Os sintomas mais comuns são contração muscular brusca e breve demência. A transmissão só acontece pela ingestão de carne de animais contaminados. A confirmação laboratorial é feita pós-morte através do estudo do tecido cerebral desses pacientes. Mesmo com a suspeita, o diretor afirmou que não é necessário intensificar medidas de vigilância, porque o risco de contaminação é remota entre os animais aqui no Brasil. A criação, realmente, a alimentação é pasto. Na Inglaterra, o que ocorria? A alimentação desses animais era feita através de ração, e ração na qual era inserida a questão de tecidos, de animais contaminados, a questão de osso triturado. Então, havia possibilidade de passagem de um animal para outro, o que não ocorre aqui. A Suzã afirmou que está acompanhando o paciente em casa. A suspeita já foi enviada ao Ministério da Saúde e as causas da doença estão sendo investigadas. A população pode ficar despreocupada. Nós estamos realmente fazendo esse acompanhamento, e qualquer eventualidade, qualquer fato novo, nós vamos comunicar isso à população e tomar as devidas providências. E ainda sobre este assunto, a repórter Samira Benoliel traz ao vivo outras informações. Boa noite, Samira. Boa noite, Rosimara. Bom, o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, e por isso a Secretaria de Produção e Abastecimento garantiu que o gado aqui na região é sadio, e não existe nenhum tipo de contaminação. Eu converso agora com o Sérgio Muniz, diretor da Comissão Executiva de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. A população pode ficar tranquila, né? Olha, primeiro, nós estamos tratando de uma suspeita, né? Então, precisaríamos primeiro ter a confirmação para algum tipo de ação. Segundo, a contaminação vindo dos animais, ela é pouco provável. Por quê? Porque a gente não tem registro dessa doença, nem no Amazonas, nem muito menos no Brasil. Entendi. Agora, essa divulgação, essa notícia, pode prejudicar o setor pecuário, né? Olha, eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela, né, com esse tipo de informação. Primeiro, averiguar a situação, né, fazer uma investigação. É uma encefalopatia, pode ser, inclusive, originária de... Pode ser confirmada, inclusive, outro tipo de doença que não a vaca louca. O gado aqui é sadio. O gado do Amazonas, ele tem sido feito um trabalho, e a gente garante que o nosso rebanho, com relação a isso aí, não tem suspeita, até porque foi examinado no ano passado, 466 mil cabeças, né, confirmado pelo Ministério da Agricultura, e com a presença das delegacias federais, né, de todo o país. Ok, muito obrigada. Rosimara, é com você. Obrigada, Samira. Tomou posse esta manhã o novo defensor-geral, Ricardo Trindade, que assume no lugar de Tibiriçá Valéria de Holanda, afastado no ano passado, após denúncias de suposta fraude no concurso da Defensoria-Geral do Estado. Durante a solenidade, o governador do Amazonas, Omar Aziz, afirmou que a prioridade da nova direção será a realização de um novo concurso público. Legenda Adriana Zanotto